No capítulo 858, o príncipe Loki é apresentado pela primeira vez, como um gigante gentil adorado por todos em seu reino e que declara seu amor a Lola. Porém, no capítulo 1030, Loki é apresentado novamente de uma maneira completamente diferente, agora como a vergonha de Elbeth, o príncipe amaldiçoado, odiado por todos e aquele que quer trazer o fim do mundo. Mas tem algo muito estranho aqui, como Loki foi disso pra isso, como ele mudou tanto sua personalidade e sua percepção de todos. E a resposta pra tudo isso é esse homem na costa de Elbeth esperando a chegada do Chapéu de Palha. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Loki simplesmente mudou muito desde a sua primeira aparição e sua revelação agora. Em apenas alguns anos, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. E isso tudo por causa de uma única pessoa. Então, se você gostar desse vídeo, eu conto muito com o seu like. Porque o seu like é uma ajuda gigantesca. E ainda você me mostra quais conteúdos você mais gosta e assim eu trago mais vídeos nesse estilo pra você. Mas então, vamos agora para a figura por trás de Loki e o reino de Elbeth. O reino de Elbeth possui um nome muito especial. Warland. O país da guerra. Uma terra conhecida por possuir conflitos incessantes. No capítulo 431, Frank conta a história de uma árvore especial com a madeira mais resistente do mundo. A árvore do tesouro Adão. Uma vez, há muito, muito tempo, uma guerra sem fim ocorreu em uma ilha. Pessoas morreram e a ilha foi destruída por uma chuva de balas e deixada em ruínas. No entanto, as pessoas continuaram voltando para reconstruir a nação perto de uma árvore gigante. A única que permaneceu intacta apesar de toda a guerra. E esta era Adão. Por várias gerações, guerras aconteceram ao redor da árvore Adão, repetidamente sem nunca parar. Porém, ainda assim, a árvore continuou de pé. E com a aparição do reino de Elbeth, finalmente descobrimos que é ali onde está a lendária árvore Adão. A terra dos gigantes. Nos explicando por que o país é chamado de Warland. Porque ele é considerado o lugar onde o próprio conceito de guerra se originou. Um lugar de intensas batalhas constantes, sem nenhum momento de paz. Vemos isso, por exemplo, com Dory Brog. Que mesmo sendo amigos, entraram em uma batalha por 100 anos apenas pelo seu orgulho. Então imagine como é no reino dos gigantes onde essa cultura se originou. Se amigos entrar em batalhas é comum, imagine só inimigos. Fazendo realmente de Elbeth a terra da guerra. Porém, no capítulo 1131, foi exatamente assim que o príncipe Loki de Elbeth descreveu o seu país. Aqui é o Warland, o reino dos guerreiros de Elbeth. O reino mais forte do mundo que um dia foi consumido pela guerra. E se você percebeu bem, ele deixa bem específico que um dia no passado, o reino foi consumido pela guerra. O que quer dizer que nos tempos atuais, as coisas não são mais assim em Elbeth. Apesar do conceito de guerra ter sido criada em Warland e eles travarem batalhas constantemente, uma atrás da outra. Isso finalmente chegou ao fim. Mas então como? Como pode um povo tão orgulhoso e cheio de honra como os gigantes tenham de repente parado de travar guerras? E isso aconteceu porque a lei do mais forte sempre prevalece. E alguém apareceu que colocou todo mundo em perigo. Esta pessoa é Loki, que como ele mesmo diz no capítulo 1130, ele é o homem mais forte de Elbeth, roubando uma kumanomi lendária e tirando a vida de seu próprio pai, o rei Harald. Sendo uma ameaça tão grande que conforme especificado no capítulo 1130, ele forçou todos os gigantes a se unirem para juntar suas forças e vencê-lo. O prendendo a árvore de Adão seis anos atrás, o que estranhamente foi o mesmo ano que Shanks, o ruivo, se tornou um dos quatro imperadores do mar. Assim então, ajudando Elbeth a prender Loki, Shanks se tornou o mestre dos gigantes e fez de Elbeth o seu território. Chamando imediatamente a atenção do governo mundial. Afinal, Elbeth tem o exército mais forte do mundo, fazendo de Shanks um pirata que se tornou o influente o suficiente para ser um dos quatro imperadores. Mas como eu mencionei, já fazem seis anos que a guerra não acontece mais em Warland. O que significa que Shanks, ao se tornar o mestre de Elbeth, impôs pela força uma nova regra. Uma noção que pode parecer muito difícil para os gigantes de aceitar. A paz dos gigantes. E com isso, Shanks simplesmente parou a guerra milenar por si só. Estabeleceu a paz em Warland. Explicando o porquê no capítulo 1076, quando Eustace Kid veio para enfrentar Shanks nas margens de Elbeth. Shanks especificou estranhamente que ele fará qualquer coisa para impedir que a ilha se torne um campo de batalha. Uma fala um tanto curiosa, levando em conta que aquele é o país da guerra. Então, obviamente, ser um campo de batalha era para ser comum. O que só nos mostra que o Warland não é mais como antes, justamente por causa do Shanks. E não é novo esse papel diplomático do Shanks. Como, por exemplo, quando ele foi falar com os Gorosei sobre um certo pirata. Quando ele foi alertar Barba Branca sobre o Barba Negra. E até mesmo quando apareceu em Marineford para literalmente parar uma guerra. Shanks é quem tenta discutir antes de lutar e é sempre contra a guerra. Se permitindo até mesmo ser humilhado gratuitamente desde o primeiro capítulo para evitar conflitos desnecessários. Shanks seria, portanto, aquele que trouxe paz a Elbeth. Se opondo diretamente a Loki e seu desejo de reacender o fogo da guerra desencadeando o Ragnarok. O fim do mundo. Loki já deixou claro que ele é aquele que trará o fim do mundo. E o que comprova isso é que seu nome Loki vem do deus nórdico da trapaça Loki. Que após tirar a vida do deus da luz, uma figura muito importante para os nórdicos. Ele foi preso e acorrentado. E assim que se libertou, o deus da trapaça Loki iniciou o Ragnarok. A guerra que traria o fim do mundo nórdico. E essa é a mesma história que vemos acontecendo em One Piece. Loki tirou a vida de seu pai, o rei de Elbeth e Harald. Uma figura importante para todos os gigantes. Por causa disso, ele foi preso e acorrentado. E já foi dito no capítulo 1130 que se ele se libertar, ele trará o fim do mundo. Ele trará o Ragnarok para o mundo de One Piece. Loki é contra a nova cultura de paz criada em Elbeth por causa do Shanks. É por esse motivo que no capítulo 1131, ele chama o Shanks de covarde. Porque Shanks prefere resolver as coisas pacificamente. O que vai totalmente contra a cultura dos gigantes. Mas ainda assim, é apenas questão de tempo até a libertação total de Loki. E portanto, a volta da guerra em Warland. Mas desta vez, Shanks não está ali para defender a paz. Porém, outro imperador sim. Depois da Ilha dos Homens Peixes e de Wano, Monkey de Luffy fará de Warland o seu território. E finalmente trará a paz definitiva para Elbeth. Bom, mas ainda estamos esquecendo de uma coisa muito importante. Loki acredita ser o Deus do Sol Nika. Algo que sabemos que ele não é. Até porque Luffy é o novo Joy Boy. Ele é o verdadeiro Deus do Sol. Loki também atacou seu próprio pai para pegar a fruta. E isso aconteceu recentemente. E esta visão do Loki que estamos tendo agora, com a visão antiga que já tivemos no passado, cria um contraste muito grande. Pela história que vimos do seu passado, ele apenas parecia ser um gigante comum. E não foi correspondido. Não aceitando quando a Big Mom enviou sua irmã e gêmea Tifon no lugar. Ou seja, Loki no passado não parecia maligno. Ele se apaixonou por Lola, lhe entregando até mesmo uma flor. E até mesmo vemos a sua expressão de tristeza. Então algo, ou alguém, o fez mudar e o manipulou. O fez acreditar ser o próprio Deus do Sol. E que merecia a fruta por direito. Esta pessoa o corrompeu. Fazendo de um gigante adorado por todos em Ylbath, o transformando em um dos guerreiros mais cruéis de Warland. Alguém queria tornar Ylbath um país ainda mais brutal. No capítulo 1124, quando chapéus de palha saíram de Agui Head em direção a Ylbath, uma figura misteriosa apareceu na costa de Warland enquanto bebia e dizia venham. Ainda não vimos esta figura em Ylbath até o momento. Mas sem sombra de dúvidas, ele é de extrema importância. E pode estar por trás da mudança repentina do Loki. Ele pode ser aquele que fez de Loki o que ele é hoje. Transformando o gigante apaixonado e adorado por todos no príncipe amaldiçoado. Há várias teorias sobre quem pode ser essa figura. Ele pode ser Scooper Gaban esperando o chapéu de palha. Mas com a ideia de que ele é a mente por trás do Loki, ele não pode ser outro, senão o Shiki, o Leão Dourado. No capítulo 631, vemos Crocos conversando com um homem. E ele também estava bebendo, muito semelhante com a figura de Ylbath. Mas o que é mais interessante é que quando saiu as cores oficiais do capítulo 631, esse homem é mostrado ter cabelos amarelos e uma roupa listrada de amarelo e laranja. Idêntico ao Shiki, o Leão Dourado. Basta apenas você comparar as imagens. Isso nos mostra que Shiki realmente está de volta. Shiki foi um dos personagens lendários do passado. Ele fez parte dos Piratas Rocks ao lado do Barba Branca, do Kaido e da Big Mom. E após o fim da tripulação, ele formou seu próprio bando pirata, os Piratas do Leão Dourado. Formando uma das maiores frotas de toda a história da pirataria. Shiki era uma das figuras mais influentes dos mares na época do Roger. Mas tudo isso mudou quando seu rival Roger se entregou pra marinha. Após ouvir que o Roger havia sido capturado, Shiki foi para Marineford sozinho e inconformado. Onde ele espancou vários soldados da marinha, gritando que não conseguia acreditar como tais fracassados poderiam ter capturado o Roger. E disse a eles para trazê-lo para fora. O que acabou resultando em uma batalha intensa entre Shiki, Sengoku e Garp. Que acabou destruindo metade de Marineford. Mas no fim, Shiki perdeu e foi preso em Pell Down. Shiki estava quebrado em sua cela e ouviu sobre como todos estavam participando para encontrar o tesouro do Roger. Ele pensou consigo mesmo que provaria ao mundo como os Piratas eram os governantes do mundo. E então alguns anos mais tarde, Shiki cortou suas duas pernas para conseguir escapar da prisão. Fazendo um feito incrível e ficando conhecido como o primeiro criminoso a fugir da prisão mais protegida do mundo. Agora livre, Shiki começou a bolar um grande plano. Ele procurou Barba Branca e o ofereceu para fazer parte de seu plano. Que claro, Barba Branca recusou, ameaçando jogá-lo ao mar se ele não se calasse. Shiki então revelou a Barba Branca que ele desapareceria por um tempo. E que mostraria o verdadeiro medo dos piratas para o mundo todo. Ele foi então visto em uma montanha em uma ilha inexplorada da Green Line conversando com um de seus companheiros. Shiki então perguntou a ele quanto tempo levaria para que o seu plano estivesse pronto. E foi informado que levaria pelo menos 20 anos. Aceitando isso, Shiki disse que executaria seu plano em 20 anos. E então mostraria a todos eles o inferno na Terra. Declarando guerra ao mundo inteiro. Pela linha cronológica, os 20 anos dá exatamente no tempo atual. Ou seja, os preparativos do plano do Shiki já estão todos prontos. Além disso, se você reparar, o plano doentio do Shiki é muito semelhante ao do Loki. Ambos declararam guerra ao mundo. E qual a maneira de fazer isso se não a terra que originou as guerras? Warland. Elbath está no centro do plano de Shiki. E por esse motivo, ele persuadiu Loki a acreditar ser o deus do sol. E roubar a fruta de sua família. Criando assim uma rebelião em Elbath. Com o objetivo de acabar com o tempo de paz. Fazendo com que a guerra voltasse. Shiki foi companheiro de Rocks de Shebek. Ele sabe o que é o tesouro da pirataria roubado de Hachnosu. E provavelmente também conhece a lenda de Nika. Até porque esta é uma história comum para os gigantes. É por esse motivo que Shiki está esperando em Elbath a chegada de Luffy e o chapéu de palha. Porque esta é a última etapa de seu plano. Como ele mesmo disse. O seu objetivo é declarar guerra contra o mundo inteiro. E assim que Loki for liberto. Seu plano finalmente entrará em ação. Esse é o início do Ragnarok. É o início do Ragnarok. Obrigado.